Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria a gente estar aqui hoje para mais um dia do nosso Palavra Encarnada. Hoje, sábado, dia 1º de junho, nós nos reunimos com muita alegria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim do Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor, e enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bem, pessoal, hoje a liturgia nos propõe o Evangelho que está lá em Marcos, capítulo 11, versículo de 27 a 33. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram, Com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu, Vou fazermos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer, Por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos, de fato, tinham João na qualidade de profeta. Então, eles responderam a Jesus, Não sabemos. E Jesus disse, Pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Meus irmãos, minhas irmãs, essas são para nós palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, pessoal, aqui novamente, né, a gente vai para um tema que é fundamental na nossa caminhada. Fundamental. Fundamental para definir, né, qual é o caminho que nós vamos querer trilhar. Porque sem a abertura de coração, né, o tema que é este, a nossa disponibilidade, ou a nossa dureza de coração, diante de Deus, diante da verdade que se nos apresenta, que a verdade é Deus, né, Cristo fala, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Para termos a salvação, para termos a vida verdadeira, para termos a vida eterna, nós precisamos passar pelo caminho de Cristo. Precisamos passar pelo caminho de Cristo, que é o caminho do crucificado. O crucificado, o ressuscitado, passa pela cruz para poder ressuscitar. O caminho de Cristo é um caminho de abaixamento, é um caminho de esvaziamento, é um caminho de despojamento, é um caminho de perda, meu irmão. É um caminho de morte. Não existe ressurreição sem morte. E a morte que nós sabemos que nós precisamos fazer é a morte para o pecado. A morte para a nossa vontade. A morte para os nossos projetos, para que Deus, né, possa vencer a nossa vida. como Jesus chegava lá naquele momento da agonia e falava, Senhor, se for possível, afasta de mim este cálice, né? Ele não queria passar. Mas que não seja a minha, feita a minha vontade, mas a tua, Ele se dispunha para Deus. Então, aqui a gente vê, novamente, esse tema voltando, né, para nós, porque é um tema fundamental. que Deus quer trabalhar no teu coração e no meu coração. Como é que está? A dureza do teu coração ou a disponibilidade do teu coração? A abertura do teu coração para Deus? Aqui a gente tem pessoas, né, líderes judeus. O Evangelho fala de três categorias de liderança, né? Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos. Então, eles estavam ali com a nata, né, daquela sociedade, com as grandes pessoas daquele lugar, de Jerusalém, a capital, né, do povo judeu, da nação judia. Então, a gente vê ali aquelas pessoas de grande prestígio, de grande autoridade, pessoas que, pelo que nós lemos aqui, estavam muito ligadas justamente ao ter, ao poder e ao prazer. E eles tentam enquadrar Jesus a partir dessa mesma forma de pensar. Porque quando eles veem Jesus, eles já falam com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Quem te deu? Eles não olhavam os frutos, eles não olhavam os sinais, eles não olhavam a verdade que Cristo apresentava. eles olhavam a carteirada, como a gente fala, né? Quem te deu? Qual é o cargo que tu exerce? Qual é a tua patente para tu estar chegando aqui e querendo mexer com a gente? E querendo mexer naquilo que aqui está tudo quieto. Eu estou na minha posição, eu estou tranquilo, não venha você mexer comigo. e muitas vezes nós fazemos exatamente isso com Jesus. A gente fala que está com Deus, fala que queremos caminhar com Deus, estamos na comunidade, estamos na igreja, mas não estamos disponíveis a sermos incomodados por Cristo. Não estamos disponíveis a sermos afrontados. A gente se coloca como grandes diante de Deus. Ora, mas se é Deus, é Deus quem está nos afrontando, está nos cutucando, qual deve ser a nossa resposta? Qual deve ser a nossa posição diante desta ação de Deus? Então Jesus vai logo na raiz e quebra o joguinho daqueles homens que eles tentavam na verdade fugir de Deus, fugir da verdade. Então Jesus ele fala, olha, e João Batista? O batismo de João, aquilo que João fazia, vinha de Deus ou vinha dos homens? Jesus ele vai na raiz por quê? Porque aqui estes homens teriam que descer. Se eles dissessem que vinha de Deus, olha, e por que vocês não acreditaram? Por que vocês não seguiram se vinha de Deus? Se dissessem dos homens, eles iam perder o prestígio com o povo porque o povo reconhecia que João vinha de Deus. Então, eles teriam que perder o poder ou perder o prazer, aliás, os aplausos, os agrados que vinham das pessoas e eles não queriam isso. Então, eles ficam em cima do muro, ficam em cima, não sabemos, não sabemos. Por que eles não descem, eles perdem a graça de Deus? Porque eles não fazem o movimento de descida, de reconhecer a verdade que Deus apresentava para eles, eles perdem a graça de Deus. Jesus fala, pois eu também não digo para vocês, pois eu também não me revelo para vocês. Porque Jesus dizer com que a autoridade fazia, seria revelar que ele era o Messias, que ele era o Cristo, o enviado de Deus, aquele que devia vir para salvar o mundo inteiro. Jesus estava ali com a salvação disponível para eles, eles não quiseram descer, eles não quiseram se abrir. Quantas vezes, meus irmãos, somos nós que estamos exatamente nessa posição com o coração endurecido e ficamos ali teimando com Deus, lutando com Deus. A gente precisa perder para Deus, meus irmãos. Precisamos perder para Deus. precisamos nos deixar vencer. Cristo não vai nos violentar. A gente precisa querer perder. Como Jesus mesmo fala na sua crucificação, ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Jesus não vai, não vai tomar a força o teu coração. Você precisa dar para ele. Você precisa confiar nele, se dispor para ele, se deixar conduzir por ele. Então, a gente hoje é colocado diante dessa palavra que nos incomoda. Talvez o Espírito Santo esteja lhe lembrando de coisas que Deus tem te incomodado e tem te pedido uma resposta. E talvez você está em cima do mundo. Talvez quanto há um pecado que Deus tem te pedido para você parar com isso. Para com isso. Para. isso não leva à vida, isso leva à morte. Todo pecado, o inimigo só vem para matar, roubar e destruir. Todo pecado leva à morte. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Talvez seja algo do teu processo de conversão mesmo. Talvez seja você ainda quer os aplausos do mundo, você ainda quer agradar, aquele afago no teu coração diante das pessoas. então você fica curtindo coisas que você sabe que não vem de Deus. Então você fica ali procurando coisas que você sabe que não vem de Deus, que não vão salvar nem a pessoa nem você. Mas você vai lá porque você quer os aplausos do mundo, porque você quer aquilo que os fariseus também queriam aqui. Talvez seja algum direcionamento da comunidade, coisas que você percebe que você se esconde e diz ah não é para mim, é não possível, não cabe na minha vida, não cabe na minha rotina, isso é para outras pessoas, não para mim, mas é para você, porque você é filho deste carisma, você é filho desta vocação, então é para sua salvação, e a salvação passa pela cruz, necessariamente, ou talvez até para alguns aqui, o chamado vocacional mesmo, um chamado vocacional, uma experiência missionária, um chamado a vida consagrada, um chamado a caminhar para ser um filho da luz, a passar por um posto lantado, para um ciclo vocacional, para consagração, e você fica protelando e demorando naquele chamado, com uma falsa humildade, mas é porque isso é para pessoas melhores do que eu, não, é para os piores, é para os mais necessitados, para os mais necessitados, é como a gente fala lá da nossa experiência fundante, muito mais miseráveis do que o Emmanuel éramos nós, muito mais miseráveis que os irmãos que estão nas ruas somos nós, muito mais necessitados deste carisma somos nós, é para tua salvação que Deus quer se revelar a você, é para tua salvação, é para tua felicidade, qual vai ser a tua resposta meu irmão, que seja uma resposta de totalidade, seja uma resposta como a de Nossa Senhora, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, eis nos aqui Jesus, faz agora uma pequena oração, pedindo esta graça, pedindo a graça da abertura de coração, pedindo a graça de um coração mais pobre, de um coração Senhor, que saiba menos, que tenha menos certezas, e que se deixe conduzir, que se abra Senhor, para o teu amor, que se abra para a tua salvação, para as tuas propostas, para os teus direcionamentos, vem Senhor, com a força do teu Espírito Santo, nos converter, nos ensina a amar, nos ensina Senhor, a dar a nossa vida, e abraçar a cruz com alegria, Senhor, junto contigo, pedindo o auxílio, pedindo a condução, pedindo as graças, que só vem por meio de Maria Santíssima, nós te pedimos, Mãezinha, a tua intercessão sobre nós, sobre todos aqueles que rezam, esta palavra encarnada conosco, pedindo graças de conversão, graças de santificação, pedindo um coração aberto, a graça de Deus, e aos projetos e planos do Senhor, para a nossa vida, para a comunidade, para a salvação da humanidade, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, valeu pessoal, Deus abençoe. Amém.